Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal AJ Máquinas e Motores E hoje eu estou aqui com essa Steel MS381 e a gente vai estar resolvendo um problema dela aqui Que é os prisioneiros da carcaça, tá pessoal? O cliente chegou aqui para mim falando que não estava dando mais aperto nos prisioneiros da carcaça E aí quando eu fui desmontar eu percebi que um dos prisioneiros ele tinha espanado a porca contra o próprio prisioneiro aqui Que era essa porca aqui E aí o que eu tive que fazer? Ele ficou preso, tá? Esse prisioneiro aqui e essa porca ficaram presos um do um lado e o outro do outro lado, né? A porca do outro lado, o lado de fora da tampa do sabre E aí eu tive que furar aqui em cima da porca para conseguir soltar e estar reutilizando, né? Obviamente não ia trocar essa tampa, estar utilizando a tampa de novo E era o prisioneiro, esse prisioneiro do lado direito aqui, tá pessoal? Aí quando eu fui ver o prisioneiro do lado esquerdo, eu percebi que ele estava espanado lá dentro Vê se ele foca aqui Só mais um pouquinho Aqui, ó Lá dentro da carcaça, tá? Então ele danificou a rosca interna da carcaça, nesse lugar aqui, tá pessoal? Beleza? Então vamos resolver juntos esse problema aqui Eu trouxe aqui os prisioneiros novos Só a critério de curiosidade Esses aqui são os prisioneiros que vai na MS-381, tá pessoal? Esse colar aqui é um colar um pouquinho maior Diferentemente do prisioneiro da MS-038 Ele é um colar um pouquinho diferente Notem, ele tem uma leve diferença de colar aqui Esse da MS-381 e esse da MS-038 Beleza pessoal? Então vamos lá Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve aí, já deixa essa moral pra nós aí Já deixa o seu like E também comenta aí Que tipo de vídeo você quer estar vendo aqui no canal E compartilha com quem tem uma máquina do estampo Uma motosserra, uma roçadeira Pra que a gente possa estar ajudando mais pessoas Beleza pessoal? Pessoal, algumas informações importantes Antes da gente começar o operacional do conserto É interessante que a gente saiba As medidas dos parafusos Que a gente vai estar utilizando E também do tucho Que eu vou estar utilizando aqui Pra fazer esse conserto Por que é interessante saber essas medidas? Porque se a gente errar em alguma medida aqui A nossa carcaça Aqui depois ela pode estar sendo danificada De forma irreversível Se eu fizer um furo muito grande aqui Eu posso estar dando perca nessa carcaça Então é interessante que a gente colete Algumas informações antes Do que a gente vai usar Das espessuras e as medidas dos parafusos Pra que a gente não faça nada de errado Pra que venha condenar essa carcaça Certo? Os prisioneiros de forma padrão Da Steel Eles são na medida de 8 milímetros Tanto aqui na parte Deixa eu só pegar aqui uma caneta Tanto aqui na parte Interna Que vai ficar na carcaça Só focar aqui Tanto na parte interna Que vai ficar na carcaça Quanto na parte externa Que é a parte que vai a porca do prisioneiro Certo? Essa medida aqui é um padrão De 8 milímetros de diâmetro Por 1,25 O passo da rosca Tanto aqui quanto aqui Certo? E pra esse trabalho Eu escolhi Um tucho De 10 milímetros Ó Notem que ele é uma rosca É como se fosse um parafuso Com uma rosca interna Certo? Ele tem 10 milímetros Deixa eu só medir aqui Só pegar aqui Ó Notem que ele tem 10 milímetros Só focar aqui Aí 10 milímetros, tá? E o interno dele Ele é de 8 milímetros Por 1,25 Como que eu sei isso? Porque ele fecha bem certinho Aqui no prisioneiro Ó Ele desliza o seu prisioneiro Então é essa rosca aqui Que vai ficar presa Lá na carcaça E ela vai Consertar a rosca Que vai o prisioneiro É esse aqui Que é o conserto, tá? É interessante notar então Que Nós temos Um tucho de 10 Aqui ele tem 10 milímetros E eu sei que o passo Da rosca dele Também é de 1,25 Certo? O que é o passo da rosca? O passo da rosca Nada mais é, pessoal Que a distância Deixa eu ver Se eu consigo focar aqui Vamos lá, ó A distância entre cada filete Da rosca Nesse caso aqui Ela é 1,25 Tá, pessoal? Então, quer dizer que De cada filete Um pra outro Tem 1 milímetro E 25 1,25 milímetros Tá? Tá ruim de focar isso aqui Certo? Então é por isso que a gente fala Que ela é 10 por 1,25 O externo dela Certo? Dito isso, galera Eu tenho que saber também Qual medida que eu tenho aqui Só focar de novo aqui Qual é a medida do furo Que ficou na minha carcaça Agora sim, pessoal Eu desliguei o flash Daí dá pra ver O paquímetro, tá? Então aqui, ó Ver se eu consigo focar aqui Ó Eu tenho 7,9 milímetros, tá? Mas aí eu arredondo pra 8 Porque eu sei que o parafuso Ele é padrão 8 milímetros Certo? Então na carcaça Eu tenho 8 milímetros Certo? Na carcaça eu tenho 8 milímetros E eu vou colocar um tucho De 10 milímetros Por 1,25 Tá? E aí até eu peguei um papelzinho aqui E aí como que fica Nossa conta aqui Como que eu sei agora A grande pergunta é Eu vou fazer aqui uma anotação Né? A grande pergunta é Qual é o diâmetro Da broca Que eu vou ter que utilizar Pra esse serviço Tá? O diâmetro Da broca Tá pessoal? Então sabendo que O meu parafuso Meu prisioneiro Ele é 8 por 1,25 O meu tucho Que eu vou colocar na carcaça É 10 por 1,25 E o furo da carcaça Ele é 8 milímetros Qual que é o diâmetro Da broca Que eu vou estar utilizando? Essa conta Ela é Um pouco simples Pra gente que tem um pouco De prática Pra quem já conhece Um pouco de usinagem Mas nada mais é Do que O diâmetro Do tucho O diâmetro externo Do tucho Menos o passo da rosca Então vai ficar assim Né? É A conta é O diâmetro Do tucho Menos O passo Da rosca Do externo do tucho Certo? Vou colocar aqui PR, tá? Vai ser igual Ao diâmetro Da broca Tá pessoal? Então é essa conta É o diâmetro Da parte externa Do tucho Menos O passo da rosca Do tucho Que é 1,25 Vai ser igual Ao diâmetro Da broca Que eu vou estar Utilizando Tá galera? Então como que vai ficar Essa conta aqui? Diâmetro do tucho É 10 milímetros Menos O passo da rosca Que é 1,25 Então 10 10 menos 1,25 Eu tenho uma conta Aqui de 8,75 Milímetros Tá pessoal? Então a espessura O diâmetro Da minha broca Seria Deixa eu colocar O símbolo Então o diâmetro Da broca Que eu vou estar Utilizando Nesse processo Seria de 8,75 Milímetros Certo? Só que pessoal Para esse serviço Que eu vou estar Utilizando uma broca Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar para vocês Aqui Só achar ela aqui Vamos ver aqui Não sei se dá Para ver direito Aqui Mas ela é De 8,5 Por que? Porque é difícil De achar uma broca De 8,75 Então eu deixei Um pouquinho menor Eu escolhi Uma broca Um pouquinho menor De 8,5 Que aí eu tenho Uma quantidade Um pouquinho maior De sobre metal Para estar tirando Depois Com o macho Que eu vou fazer Rosca Certo? Esse macho Aqui é de 10 por 1,25 Notem que Ele vai casar Bem certinho Aqui a rosca Aqui ó Não sei se dá Para notar Ele casa Bem certinho A rosca Então esse macho É de 10 por 1,25 Ele é coerente Com o tucho De 10 por 1,25 Certo? Então eu vou estar Fazendo esse furo Um pouquinho menor Porque o material Da carcaça Ele é um material Mole Relativamente mole Ele é magnésio Então Bem com cuidado Eu consigo Estar tirando Um pouquinho mais De sobre metal Que é 0,25 Tá? Então a broca É 8,5 E o macho Ele vai ser Um furo de 8,5 Mas ele deveria Ser 8 por 8,75 Então nós temos Uma diferença Maior De 0,25 De sobre metal Que eu vou ter Que estar tirando Com o macho Mas ele tira Tranquilamente Eu já fiz Esse serviço Certo? Eu já fiz Serviço anteriormente Com essa broca Mesmo E ele tira Tranquilamente Beleza pessoal? Dito isso então Vamos para a parte Operacional Agora do vídeo E tá aqui pessoal Já voltamos Com a carcaça Com o furo pronto Tá? É Aqui eu já Já refurei Vocês lembram né? Eu refurei Com uma broca De 8,5 Milímetros E aí passei Na carcaça Aqui um macho De 10 Por 1,25 Então note Que o furo Está pronto A rosca Já foi restaurada Só que ela está 10 por 1,25 Ainda E o que nós queremos Para o prisioneiro É 8 por 1,25 Certo? E aí a gente vai estar Fazendo agora A instalação Do nosso amigo Aqui Do tuxo Ou da rosca postiça Como quiserem chamar Eu chamo de tuxo né? Vamos estar colocando Ele aqui No lugar Notem que se eu rosquear Aqui Só pega aqui Ele vai Certo? Só que não é O que a gente quer ainda A gente quer Que ele vá Até o final E aí a gente coloque O prisioneiro Depois aqui Beleza? Deixa eu só Posicionar a câmera Melhor aqui Pessoal Então voltamos aqui Como que a gente vai Fazer a instalação Do tuxo Lá na carcaça Tá? Eu gosto de usar Uma maneira Que é utilizando O próprio prisioneiro E a porca Do prisioneiro Como auxiliares Pra mim Tá instalando O tuxo Lá na carcaça O que que eu vou fazer? Eu pego a parte Que vai ficar Dentro do motor Dentro da carcaça Do motor Vou utilizar Essa parte aqui Vou colocar a porca Nessa parte aqui Porque a rosca É a mesma Certo? Vocês se lembram Aqui é 8 por 1,25 Aqui também Então eu coloco A porca até o final Quase o final aqui Volto um pouquinho Ela E aí pego O tuxo E vou rosquear Nele aqui No prisioneiro Tá? E aí ele vai encostar Na porca Quando ele encostar Na porca Eu vou fazer Uma pressão Nessa porca Contra o tuxo Certo? Vou fazer uma porca Contra a porca Só que não é duas porcas Não são duas porcas É um tuxo Contra a porca E o que eu faço De maneira muito Cuidadosa Eu pego Eu peguei aqui Só um pedacinho De estopo Aqui só E aí eu vou pegar Vou envolver Aqui o tuxo Para não ferir A rosca dele Vou pegar um alicate Isso aqui pode ser feito Na morsa também Tá pessoal? Pego um alicate aqui E aí seguro o tuxo Firmemente E aí eu pego a porca Uma chave 19 Né? Que vai na porca E eu faço uma porca Uma rosca contra a outra Não preciso apertar muito Porque senão eu estouro A rosca do prisioneiro Ou a rosca da porca Tanto faz Pronto Aqui já está firme Já está beleza E aí temos aqui agora Uma porca Contra a rosca do prisioneiro Tá galera? E aí agora Com o auxílio dessa Podemos dizer aqui Uma ferramenta montada Eu vou colocar O nosso Deixa eu só Ajustar aqui Aí O nosso tuxo Lá na carcaça E aí vocês vão ver Como que a gente faz Para soltar ele Mas antes disso Não menos importante Obviamente eu gosto Sempre De colocar Trava rosca Nesse tuxo aqui Porque ele vai ficar Na carcaça Tá galera? Esse aqui é um Trava rosca De torque médio Deixa eu só virar ele aqui E aí eu passo Aqui na rosca Passo uma quantidade Razoável aqui Tá? E aí eu posso Colocar até um pouquinho Aqui Deixa eu só Colocar aqui Lá dentro do furo Na carcaça Para Garantir que vai ter Trava rosca Na carcaça Tanto na carcaça Quanto no Tuxo que vai entrar Na carcaça Beleza? Vou focar ele aqui Aí ó Então temos Trava rosca Na rosca do tuxo E também Lá na carcaça Tá pessoal? E aí agora A gente vai Com muito carinho Colocar o nosso Tuxo na carcaça Tá? Note que ele entra Beleza? Mas ele começa A pesar um pouquinho E aí a gente vai Com o auxílio De uma chave Pega na porca Do prisioneiro E aí vamos Até o final Esse aqui é um procedimento Tranquilo pessoal Só tem que cuidar Sempre como eu digo Com as medidas Que você vai Opa Soltou Com as medidas Que você vai fazer Certo? Porque se você Fizer uma medida Errada De furo Na carcaça Você vai Você pode até Matar essa carcaça E aí uma carcaça De uma motosserra Dessa aqui Não é barato E é dificilmente Você acha Uma carcaça De um lado só Porque a nova Original Ela é vendida O conjunto De carcaça Não é só Um lado De carcaça Então se você Vai comprar Uma carcaça nova Original Você Tem que comprar O conjunto A dupla O par De carcaça Certo? E aí você Acaba saindo Muito caro Esse concerto Por isso Que é interessante Você sempre Se cuidar Muito Com A medida Dos furos Aqui já pesou Bem galera Vou dar mais um aperto Aqui Vamos cuidar Para que não Estore lá dentro Tem que garantir A maior quantidade Possível Do tucho Lá dentro Da carcaça Eu acho Que aqui Já pesou Bastante Não vou Forçar Mais Pode ser Que fique Uma rebarba Para fora Mas depois Eu tiro Na lima É tranquilo E aí como Que eu vou Fazer Para tirar Essa porca Esse prisioneiro Daqui Simples É o processo Reverso Do que a gente Fez antes Eu vou Segurar Aqui Não seguro Na rosca Na rosca Eu vou Só aumentar Esse Eu vou Segurar Aqui No colar Do prisioneiro Certo Só pegar ele Aqui E aí com a chave 19 Eu vou Frouxar Aquela porca Estava lá Segurando O prisioneiro Eu frouxo Ó Frouxei Só a porca Nota que o prisioneiro Não voltou Só a porca Certo Solta aqui Ó A porca Está frouxa E aí eu tiro Só o prisioneiro Certo E aí A mágica Acontece Né Que o nosso Tuxo Ficou Lá na carcaça Galera Estão vendo Ó Deixa eu só Focar aqui Aí O nosso Tuxo Ficou na carcaça Está firme Note que aqui tem um pouquinho De rebarbinha Normal Isso aqui é o excesso Do trava rosca Que ficou Mas está aqui ó Rosca original De novo 8 por 1,25 Ficou uma rebarbinha aqui Mas eu já vou tirar na lima E já vou voltar aqui Para instalar o prisioneiro Beleza Pessoal Então retornamos aqui Com a nossa rosca Da carcaça pronta O tuxo já está no lugar E aqui eu passei uma lima De leve Só para tirar a rebarba Que fica Da parte de fora do tuxo Porque depois vai a chapa Em cima aqui E eu preciso que esteja Tudo liso aqui Beleza A gente vai estar instalando Então agora O prisioneiro Na carcaça Tá pessoal De que forma A gente vai fazer isso A gente poderia Ir colocando o prisioneiro Com a mão mesmo aqui Tá Note que ele vai Livremente Então está tudo certo Mas eu gosto de usar Um sistema de porca E contra porca Aqui novamente Bem parecido com o sistema Que a gente usou Ali no começo Então eu pego Uma porca aqui Não coloco até A rosca final dela Certo Pego a outra porca E coloco aqui também E aí a gente agora Aperta uma contra a outra Tomando muito cuidado Para que A gente não danifique A rosca do prisioneiro Porque esse prisioneiro Ele vai ficar Na carcaça depois E a gente vai utilizar Essa rosca aqui Para apertar o sabre Depois Beleza Então o que eu vou fazer Eu vou pegar Deixa eu só ajustar aqui Acredito que o alicate Vai dar certo Vamos fechar mais um pouquinho É um alicate de cano esse Eu pego uma porca aqui Seguro com o alicate Deixa eu só mudar A posição da mão aqui E aí com a chave 19 Novamente Note que eu estou pegando O alicate Está pegando só A porca Aqui de baixo Tá E aí com a chave 19 Aqui em cima Eu faço uma porca E contra porca Novamente Tá pessoal Lembrando que não dá Para apertar muito Se não Eu danifico a rosca Do prisioneiro Beleza Pronto Aqui novamente Eu vou usar O nosso amigo Trava rosca Certo Vamos colocar um pouco Aqui na rosca dele Do prisioneiro E também Deixa eu só colocar Mais um pouquinho E também na carcaça Só colocar aqui Aí Vamos ajustar aqui Para pegar melhor A imagem Vamos dar um E vamos colocar O nosso prisioneiro Lá na carcaça Até uma altura Ele vai Só com as mãos Tá galera E é assim mesmo Que tem que ser Está tudo certo Tá Nota que vai ter Um excesso De travar rosca Escorrendo Mas é tranquilo E aqui Ele apertou Agora sim Eu pego A nossa chave E vou Dando apertos Leves Tá pessoal É Até Encostar o prisioneiro Lá na carcaça Tá Nota que aqui Ele já deu O final dele A porca Já quis rodar Em cima do prisioneiro E é esse momento Que eu desmonto A nossa porca Contra a porca Deixa eu ver Se eu consigo pegar Por aqui Peguei a porca De trás E aí Seguro ela E só a porca Da frente E roda Pronto Tá solto Ó Só que ainda Galera O prisioneiro Não tá Exatamente No lugar dele Consegue ver lá Tem um Tem um Espaçozinho ainda Aqui ó Tem um espaço Ainda Que tem que ser Preenchido Esse prisioneiro Tem que Chegar até o final Então a gente Pega aqui agora Com muito cuidado Pode ser um alicate Pressão também Mas eu pego Só no colar Do prisioneiro Não pego na rosca Tá pessoal Senão eu vou Denificar essa rosca E agora eu vou Com muita paciência Dando o aperto Final No prisioneiro Tá Pode ser que ele Machuque um pouquinho O colar Mas não faz mal Desde que seja Pouca coisa Ó E você sente No teu braço Na tua mão É a hora de parar Porque você vê Você Na verdade Com o passar do tempo Essa experiência Você vai adquirindo Ó Mais um E eu acredito Que aqui Deu pessoal Tá Deixa eu só Limpar aqui Pra uma Bem rápida O excesso Do trava rosca Que é normal E aí Agora vocês Podem notar Que nós não Temos mais Aquele espaço Do prisioneiro E a carcaça Certo Esse é o ponto Final dele Beleza Aqui nós temos Algumas leves marcas Que ficaram no alicate Mas isso aqui Não tem problema Uma marquinha Bem de leve Bem tranquila O sabre vai encaixar Aqui depois De forma perfeita Bem tranquilo Tá pessoal E aí A colocação Do outro prisioneiro Segue o mesmo padrão Exatamente a mesma coisa Beleza pessoal Vou colocar aqui E já volto Pra vocês verem A parte final Pra esse vídeo Não ficar muito longo Beleza Então tá aí pessoal Serviço concluído Com sucesso Certo Prisioneiros No lugar Ambos eles Tá As porcas agora Vão aqui Né Agora vai Depois vai O esticador Da corrente Aqui embaixo O conjunto tesouro Vai aquela chapinha Aqui em cima E aí só colocar o sabre E apertar as porcas Tá Só colocar as porcas Pra você ver Que ficou Certinho Serviço de qualidade Garantia aí Pro cliente Que não vai se incomodar E tá aí Beleza Então pessoal Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Tá Ah detalhe Obviamente Por conta de eu Ter furado a carcaça Né E ter feito rosca Aqui Houve saída De material De pedaços Da carcaça Aqui Né Esses pedaços Eles caem Pra dentro Do tanque de óleo Porque o prisioneiro Aqui me dá Diretamente No tanque de óleo Obviamente Já lavei também A parte interna Do tanque Tá Deve ser lavada Deve ser lavada Sempre que é feito Esse serviço Que deve ser lavado No tanque Novamente Porque Porque lá dentro do tanque Tem o cabeçote de aspiração Do óleo E aquela Aquela fuligem Aquele pó Da carcaça Que sai Ele pode estar obstruindo A passagem do filtro de óleo Do cabeçote de aspiração E aí danifica O conjunto De lubrificação Da máquina Beleza pessoal Esse é um detalhe Só pra passar Pra vocês Então é isso Curta aí o nosso vídeo Comenta aqui abaixo O que você achou Desse conserto E também compartilhe Pra quem precisa De orientações E de dicas De motores dois tempos Beleza pessoal Um forte abraço E até o próximo vídeo